Aí, ele não aguenta mais, passa aqui, passa aqui, aí eu pego o carro e vou correr na Campo Grande. Ele já não tá escutando, nem posso falar a vontade. E aí, o Flamengo, o Flamengo, a Flamengo, a Flamengo, a Flamengo, a Flamengo, a Flamengo. Eu, 4, Bravo, com o Flamengo, boa noite. Nossa Senhora. E aí, o Flamengo, a Flamengo, a Flamengo, a Flamengo, a Flamengo.